Bom dia, gente! Tudo bem? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus. Tô aqui iniciando minha caminhada na beira da praia. Olha! Vim caminhar um pouquinho. Caminhei ontem. Tô uns tempos sem caminhar, gente. Acho que devo estar mais ou menos um mês sem caminhar e sem meditar também. Mas eu tenho pensado, como faz falta, né? A gente, quando cria um hábito, aquilo acaba fazendo falta na vida da gente. A gente acostuma com uma coisa. Aquilo, o nosso corpo acostuma, a nossa mente, né? Aquela rotina. Então, a gente acaba sentindo falta do que faz bem pra gente. Aí, ontem, eu falei assim, não. Hoje, ontem e ontem. Pensei, não. Amanhã eu vou caminhar, vou começar minha rotina de novo, meu ritual de novo. Porque é uma coisa que eu já sei que faz bem pra mim. Então, eu não posso parar de fazer. Aí, caminhei ontem, meditei ontem. Graças a Deus, meu dia foi ótimo. E hoje, tô caminhando aqui de novo também e vim gravar pra vocês, né? Sei que vocês gostam de vídeo assim na praia. Então, tô gravando pra vocês. Olha como tá bonito. O dia tá nublado, não tem sol ainda. Mas, ontem foi a mesma coisa. Quando eu comecei a caminhar, não tinha sol. Depois, o sol apareceu. Vou fazer vídeo, gente, de remédios pra vocês. Atualizando vocês como é que tá o tratamento. Eu tô bem, né? Tô... Como que diz? Eu tô... Estabilizada, né? Tô sem sintoma, graças a Deus. Tive uma crise de ansiedade. Tem umas duas semanas. Umas duas ou três semanas. Mais ou menos isso, atrás. Mas foi por causa da dosagem do remédio do Risperidona. Mas, enfim, eu vou falar disso num vídeo separado pra vocês. Pra explicar direitinho. O que aconteceu. E uma dica que eu quero dar hoje pra vocês, gente. É se cuidem. Cuidem de você em primeiro lugar. Se você tiver a... Essa oportunidade, né? Essa chance de fazer uma caminhada de manhã. Fazer uma meditação de manhã. Vocês vão ver só como vai mudar o dia de vocês, sabe? Ler, ler a Bíblia, ler o livro que vocês gostem. Fazer coisas que vocês gostem de fazer. Porque isso prepara o seu dia. Pra o restante do dia. É um carinho que a gente faz a si mesmo, né? É um afago que a gente faz. É um cuidado, né? Eu vejo assim, que isso é um cuidado comigo. Que é um cuidado comigo. Pra que eu possa... Ficar bem. E isso... É... Eu possa transmitir esse bem-estar pro meu trabalho. Pra minha família. O cuidado com a minha família. Todos em volta de mim. Porque o que adianta a gente... Fazer as coisas... Tipo assim, em prol de outra pessoa. Ou outras coisas. Como trabalho, por exemplo. E a gente não tá bem consigo mesmo, né? Primeiro a gente. Em primeiro lugar a gente. O nosso bem-estar. Porque estando bem, a gente vai fazer... Tudo de melhor... Pra outras pessoas. Pra outras coisas. É isso que eu penso. Eu acho isso. E esse tempo que eu fiquei sem caminhar. Sem meditar. Eu senti falta. Eu acho assim, que a somatória dessas coisas que eu faço. Hábitos saudáveis. No fim do dia. Ou na minha vida, assim. Em longo prazo. É... Eu tenho um resultado muito bom. Eu acho. Então é isso. Estou voltando a caminhar. Estou voltando a me cuidar. E vou compartilhar com vocês. Já comecei a ler meu livro. Muito bom meu livro. Muito bom o livro, gente. Recomendo o livro. Fala sobre... Fala sobre perdão. Vou ler pra vocês. Pode deixar. Vou gravar vídeos falando dele. Fala sobre perdão. Fala sobre gratidão. Nossa, gratidão. Gratidão também, gente. É um exercício muito bom a gente fazer, sabia? Eu pratico a gratidão. Como é importante a gente praticar a gratidão, sabe? Agradecer a Deus por tudo que a gente é. Por tudo que a gente tem. Porque... Mesmo com esse problema que a gente tem em depressão. Outra doença que você tenha, né? Eu tenho vários, né? Problemas, mas... Enfim. Mesmo assim, a gente sendo grato. A gente tem um resultado muito bom na vida da gente, sabe? Tem dias... Já teve dias de eu com crise. Nossa, mal mesmo. Sem nada positivo, assim, pra lembrar. E eu agradecer a Deus. Mesmo assim, agradecer ao Senhor. Porque eu coloquei nas mãos dele. Porque eu não podia fazer nada, né? Já tinha feito tudo. Tomado remédio e tal. Mas eu não podia fazer mais nada. Só ele podia fazer, né? Ficar à frente daquela situação. Mas eu agradeci a Deus. Falei assim, mesmo assim, obrigado pelo meu dia. E eu tava viva, né, gente? Eu tava viva. E a gente, quando tá viva, a gente sempre tem, né? Uma chance de melhorar. De fazer algo pela gente, pela nossa saúde. Então, enquanto a vida, né? Enquanto a gente abre os olhos e respira. Já é um motivo pra gente agradecer a Deus, né? A vida. Pelas coisas. Olha, gente. Eu vou... Eu gosto de ir lá do outro lado, ó. Passar aqui, atravessar. E andar mais um pouco. Caminhar mais um pouco. Só que tem esse corregozinho aqui que formou agora, ó. Tá vendo? O Rio formou esse corregozinho aqui. Aí, pra eu ir lá pro outro lado, ó. Eu tenho que atravessar, né? Colocar o pé na água fria. Então, essa hora, gente, são o quê aqui? São umas sete e pouca. Quase oito horas. É, agora já deve estar dando oito e pouca. Mas a água tá fria. Eu ainda tô tossindo. Aquela alergia que não me larga. Mas, enfim, já sobre alergia. Já fui não médico. Já fui um pneumologista, né? Um especialista pra ver. Já tomei corticóide. Remédio com corticóide. Vários anti-alérgicos. Agora eu tô sem remédio nenhum. Porque eu dei uma melhorada com o remédio que ele passou. Só que também corticóide não pode tomar muito tempo, né? Porque eu acho que prejudica o coração. Mas eu dei uma melhorada. Só que a tosse não foi embora completamente. Eu acho que é alergia mesmo ao tempo. A poeira, assim. Às vezes é uma poeira, um cheiro, assim. Alguma coisa. Então, na parte da manhã eu sempre fico tossindo. Mas depois, a calma. Eu vou ver se mais lá na frente... Eu vou fazer uns remédios caseiros. Que o meu tio me ensinou. Tomar limão, mel, essas coisas assim. Se não melhorar... Lá na frente eu acho que eu vou procurar um médico de novo. Um outro médico. Porque o remédio que o médico passou, esse médico não resolveu o problema, né? Melhorou, mas não resolveu completamente o problema. Pesquisar mais a fundo, né? Ver, de repente, o que é isso. Fazer um exame que o médico não passou. Essas coisas assim. E eu ia falar outra coisa. Depois eu lembro. Eu tava falando do... É, eu tava falando da gratidão, né? Ah, sim. Então, o livro... Ele fala sobre gratidão. Fala sobre... Amor ao nosso irmão. Nossa, gente. É baseado na Bíblia, né? O livro. Mas... É muito bom o livro. Tô amando. E é bom também pra gente dar de presente pra alguém, assim. Que a gente tem uma amizade, né? Que a gente considera muito. Então, esse livro de presente é um presente... Não é uma coisa cara. Mas é um presente simbólico, uma coisa assim, né? Que representa muita coisa, né? Que ali contém palavras bonitas. Palavras de fé, né? Muito bom. E lá dá a dica de fazer um potinho. Um potinho da... Falar sobre uma pessoa lá. Uma moça. Que ela fez o potinho da gratidão. Eu tô até pensando em fazer um potinho da gratidão. Eu já vi em vídeos sobre isso também. Acho que foi em vídeos. Que eu vi sobre o potinho da gratidão. Como funciona. Você faz um potinho, né? Eu compro um potinho. Aí... Você vai e escreve nele, né? Como que fala? Como que fala o nome da palavra agora? Esqueci. Você faz uma artezinha nele e coloca, né? Escreve o potinho da gratidão e tal. E ali você vai e escreve no seu dia uma ação que... Pra você agradecer. Coisas que você ficou feliz naquele momento. Tipo, ver, rever um amigo que há muito tempo você não revia. Você viu um filme legal, ou você viu o pôr do sol, ou você caminhou. Sabe como? Uma coisa assim que te trouxe alegria, que te trouxe felicidade. Aí você vai colocando ali todos os dias uma coisa que você fez, né? Uma atitude que você... Pra você agradecer, né? Por aquele momento. Aí você escreve e coloca ali dentro. Tipo assim, hoje eu vi o pôr do sol. Aí eu vou, escrevo e coloco ali dentro do potinho. Aí, no final do ano, né? Aí você vai e abre o potinho. Você vai e abre o potinho e vê quantas coisas legais você viveu. Você presenciou, fez parte, essas coisas assim. Eu acho que é uma coisa legal, uma atitude legal pra gente fazer. Porque, principalmente a gente, né? Que tem esses problemas. Eu sei que muita gente não tá ainda no grau de melhor que eu tô. Que é todo um processo, né? Então, essas coisas vão se somando. E no final, aquilo ali, você vê que quanto você andou, né? Quanto você caminhou com luta. Foi difícil, mas você melhorou lá na frente. Coisas pra gente agradecer. Pequenas coisas, mesmo pequenas coisas. Mas coisas que você olha pra trás e pensa assim. Meio, momentos difíceis, né? Que eu passei. Mas eu tenho motivo pra agradecer. Eu tenho esses momentos que eu vivi. E isso faz a gente olhar como tudo de uma forma, assim, mais carinhosamente, né? Que a gente passou por lutas, né? Teve dias difíceis. Mas a gente também teve momentos de felicidade, né? Momentos prazerosos. Né? Essas coisas. Essas coisas, gente. Então, eu tô querendo fazer um potinho da gratidão. Quando eu for fazer, um potinho simples mesmo, gente. Pode até ser um vidrinho de creme. Aqueles creme potão, né? Que a gente compra no cabelo. Aí você... Costumiza. A palavra que eu queria falar era esse. Costumiza aquele potinho, né? Coloca. Forra ele com um forrinho, um paninho, um papel, assim. E escreve. Né? Esse... Escreve, né? Tipo assim, é potinho da gratidão. Aí você vai colocando ele dentro. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E vou gravar pra vocês. Pra incentivar também vocês a fazer. Esse potinho. Tenho certeza que vai ser bom. Então, é isso, gente. Já dei uma volta, duas voltas. Não. Dei uma volta... Agora eu tô dando a segunda volta. É... Geralmente eu só dou uma volta. Mas eu tô aqui conversando com vocês. Acabei me distraindo e dei duas voltas, mas... Mas foi bom. Muito bom. Agora eu vou pra casa, né? Eu vou pra casa. Vou meditar. Vou ler um trechinho do meu livro. E vou começar meu dia. Com a certeza de que eu... Fiz... Fiz alguma coisa pra... É... Melhorar o meu dia, né? Ficar melhor, né? Se você não tem como você caminhar de manhã, gente... É... Caminho à tarde. Quando você... Às vezes você trabalha, né? Eu tenho, porque... Eu não tenho horário pra pegar no trabalho. Porque eu trabalho, né? Como vocês já devem saber, eu trabalho por minha conta. Tô um pouquinho cansada. Eu trabalho por minha conta. Eu faço bolo pra fora. Vendo roupa. Faço de tudo um pouquinho, sabe, gente? Agora eu tô trabalhando mais porque eu tô melhor de saúde. Eu tô com mais energia. Então, eu tô no bem. Eu aproveito pra trabalhar bastante. Porque eu sei que lá na frente pode ter dias de crise. Eu posso ficar em casa. Posso ter desânimo. Então, o tempo que eu tô disposta, eu aproveito pra trabalhar. Aí, se você trabalha, assim, de forma, né? No serviço formal, ter assinado. Você tem hora pra chegar no trabalho. Se você não pode caminhar, caminhar pela manhã, igual, assim, o caminho. Caminha à tarde, quando você chegar do trabalho. Ou no seu horário de almoço. Não sei. Se você também tá, assim, depressivo e não tá conseguindo ainda caminhar, caminhar 20 minutos, caminhar 10 minutos ou meia hora, assim, vai aos poucos, gente. Vai aos poucos. Vai dando um passinho de cada vez. Porque, às vezes, a gente vê uma coisa assim e pensa que aquilo é uma coisa impossível. Que eu nunca mais vou conseguir caminhar. Nunca mais vou conseguir fazer isso ou aquilo. Mas não é verdade. Nossa mente, ela... Como que diz? Ela conta uma mentira pra gente. A gente acredita. O nosso cérebro, ele faz você pensar uma coisa que não é verdade. Então, vai dando uns passinhos. Tipo assim, dá 10 passinhos hoje. Até o seu portão. Ou amanhã, até a esquina da tua casa. Mas assim, assim que eu comecei a caminhar. Porque alguém falou pra mim assim, na época que eu tava muito doente, eu... A pessoa falou pra mim, ah, caminha, caminha é bom pra depressão. Caminha é bom pra depressão. Aí eu falava, não, não consigo. Não consigo sair de casa. Eu tinha medo, né? Tinha o problema do medo também. Aí a pessoa falou assim pra mim, vai até a esquina. Dá 10 passos. Você... E é verdade, gente. É verdade isso. E eu consegui, ó. Graças a Deus, hoje... É claro, os remédios me ajudaram muito. Mas essa rotina... Eu tava vendo um vídeo da Eureka. Gente, segue a Eureka. A Eureka é um... É um pessoal. Como que eu vou te explicar? É um pessoal, né? Que é psicólogos, psiquiatras. Eles cuidam da mente das pessoas, né? Então, eles fazem vídeo do YouTube. No YouTube eu não sei se tem, não. Mas no Instagram e no Facebook tem. Aí, é assim, Eureka com 2K no final. Vocês procuram a Eureka. Vocês vão achar. Aí eles dão muitas dicas, assim, de bem-estar. Como você pode melhorar. Fala sobre terapia. Que a gente pode melhorar com terapia também. E ele tava falando hoje... Eu tava vendo um vídeo dele no Instagram falando... Que como a rotina... Como a nossa rotina... As coisas que a gente escolhe fazer pra se cuidar, né? Pode melhorar na depressão. E é verdade, gente. Como eu tô falando pra vocês. Ó, vocês veem que eu fiquei uns dias sem caminhar. Já comecei a sentir a falta. É a rotina que você sente a falta dela, sabe como? Que aquilo te dá bem-estar. Te traz bem-estar. E você vai sentir falta dela. Porque aquilo... Aquilo fez você ficar melhor. Então... E tava falando sobre a rotina. E vale eu falar aqui pra vocês sobre isso também. Que ele falou lá. Que é a rotina. Né? Hábitos que você vai fazer. Escolhe fazer pra você, né? Ao longo do tempo, do dia. Aí somados. Aquilo vai te trazer um bem-estar. Enorme. Aquilo traz bem-estar pra gente. Enorme. Vale muito a pena. E o tipo assim... E a gente pensa assim também no final. Poxa, é um cuidado que eu tenho comigo, né? É um tempo que eu tô dedicando a mim. Tá bom, gente? Olha, eu falei demais. Porque eu falo demais, né, gente? Eu falo muito. Vou me despedir de vocês. Esse lugar lindo, maravilhoso. Que eu amo de paixão. Amo de paixão esse lugar. Mesmo o dia estando nublado. Mas tá lindo aqui. Tudo de bom. Beijos. Fiquem todos com Deus. E tchau. Vou estar gravando o vídeo em breve pra vocês. Tchau. Tchau.